Testo, testo, testo bota shape, Maromba, porque olha só, eu escutei uma coisa hoje que eu assustei, Maromba entrou lá no grupo falando o seguinte, falou assim, olha, 1ml de testo seja qual for, hidrateston, deposteron, pode ser underground, pode ser o que for, 1ml de testo é pouco, não bota shape, pode fazer dieta, pode treinar pegado, 1ml de testo não bota shape, foi uma guerra, uma briga lá, na minha humilde opinião, dá sim, Maromba, dá, 1ml de, seja qual for a quantidade de miligramas, vamos dizer assim, dá pra tendo ali uma dieta boa, sabendo o que tá fazendo, dá pra ter um bom resultado, é óbvio que a gente volta naquela ideia do shape, o que é um shape? O que é botar um shape? É uma Estreolímpia? Aí não dá, é um shape de praia ali, um Maromba que tem 2, 3, 4, 5 anos de academia e manda 1ml por semana e aí tem ali um ganho bacana, tá vendo, legal? Pode ser o shape, depende muito do que é defendido por aí. Pra nós, relis mortais, eu costumo dizer que dá sim, dá sim, mas aquela coisa, é muito relativo, né? Vamos lá, vamos trocar, essa pergunta vai ser eterna, tá? 1ml de testo por semana, bota shape? Isso aí vai ser eterno. Stoner, testo bota shape sim, com estratégia e foco de boa, negócio que a Marombada não tem, né, irmão? Marombada, qual a estratégia que a Marombada tem? Só cada 9 pra dentro e vendo o que vai dar, a verdade é essa, não faz dieta, vai, como é que faz dieta? Ah, eu vou fazer dieta cortando refrigerante, escuto muito isso, vou fazer dieta cortando fritura, coxinha, não vou mais comer fast food, é a dieta da Marombada, entendeu? Então assim, é bem complicado, né? Peruca, peruca. Lucas mandou 2 reais. Qual o melhor marca de dura? Cine, tola para a Lucas. Qual o melhor marca de dura? Aspen. Ó, Stonemong aí, cantou a bola aí, ó. Stonemong tá ligado, tá ligado. Ah, mano, é difícil falar de underground, cara, falar de marca que não é de farmácia é difícil, entendeu? Cada um tem uma preferida, cada um tem um fornecedor, cada um, entendeu? É difícil, cara. Rafael Rezende, botaram shape bota, mas depende de que shape você quer, é o que a gente tá falando, né? Mas com certeza é totalmente válido, é o que a gente tá falando. Tem gente que bota shape mandando TRT, tem uns coroa aí que manda um deposteron a cada 15, 20 dias aí, entendeu? E tá shapeado, pô, tal, né? Os corões shapeadão de praia, é aquela coisa, vai subir no campeonato? Difícil, mas, pô. Os caras com 70, 70 e poucos anos, pô, o cara, tudo meninão jogando vôlei de praia, jogando maltinha, os caras tão bem. Bruno, 1ml por semana ajuda, mas tá longe para um shape mesmo. É, voltamos à tecla do shape, né? O que é um shape? Eu vou fazer uma live perguntando pra vocês o que é um shape. Hoje, senhoras e senhores, vamos analisar o shape. Aonde o shape mora? O que o shape come? Onde vive, né? Profecia do shape, 1ml por semana de testo, 250 miligramas, tem 1,76 de altura, estou com 106 quilos. O que eu posso acrescentar pra perder a gordura? Estou na adaptação da dieta, estava com 100... Foco na dieta, irmão. Foco na dieta, na minha opinião, tem que adicionar nada não, sabe por quê? Porque às vezes você tá nessa adaptação da dieta, aí você tá mandando testa, aí você adiciona mais uma coisa, igual o pessoal gosta muito de mandar boldenona. Cara, dá uma fome, vai zoar sua dieta, você vai inflar e vai cavar com toda a estratégia que você fez antes, entendeu? Então, assim, tá dando certo, tá legal, você tá conseguindo secar, você tá se sentindo bem, os exames estão batendo legal. Fala na máquina, irmão. Time que tá ganhando se mexe não. Bruno, como não acho mais dura aqui na minha cidade, eu tô usando o Sustanon. Eu senti um pump diferente, eu vou explicar o porquê desse 1. Quero pôr com o Masteron, meu médico indicou 1ml de testo e 3ml de Masteron por semana, o que acha? Médico te indicou Masteron, parceiro? Médico tá te indicando no underground? Onde é que você arruma esse Masteron aí, ele falou? Eu acho complicado, tá? Por que eu fiz esse 1? Sustanon no Brasil é uma piada, cara. A não ser que você tá falando de outro país, né? Mas você falou que tá em falta dura, então possivelmente é Brasil. Sustanon no Brasil é uma piada. A não ser que você tenha aí o contato de alguma farmácia de medicação importada, que é muito caro, eu não vejo com bons olhos a utilização de Sustanon aqui no Brasil, não. Agora, aqui entre nós, você tá acompanhado por médicos usando Sustanon e Masteron underground? Sustanon underground?